Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Vitória e o Grêmio pega o Brasil de Pelotas nas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Mas vamos falar sobre a entrevista coletiva ao técnico Renato das declarações do vice de futebol, Antônio Brum, que disse que não vão tirar o Campeonato Gaúcho do Grêmio na mão grande. Se o Grêmio perder, vai ser no campo este Campeonato de 2024. Vamos começar falando que o Grêmio teve 45 minutos diferentes aqui dentro da arena. 45 minutos em que faltou algum tipo de entrosamento e faltou definir as jogadas e 45 minutos em que o Grêmio foi avassalador nos primeiros sete do segundo tempo e Diego Costa fez o seu primeiro gol com a camisa do Grêmio. Pavon foi o melhor jogador do Grêmio em campo. Um jogador que se destacou e muito. A atuação do argentino chamou muita atenção, não só pelos gols marcados e pela assistência, mas também pela entrega dentro de campo. Me pareceu bastante claro que o Renato deu uma nova oportunidade para o Franco Cristaldo e ele conseguiu aproveitar em dado momento a oportunidade que recebeu, mas não fez o grande jogo que dele se espera e as grandes atuações que todos nós esperamos que ele possa fazer. Bom, vamos sair do campo para as entrevistas coletivas. O Renato disparou contra os cornetinhas do ar-condicionado. Ele explicou sobre tudo que houve desde a definição, que foi tomada há três semanas para não viajar. Disse também que o Grêmio não recebeu as medalhas porque, segundo ele, a ideia era mesmo... ...criar um conflito, dar a possibilidade do São Luís comemorar o seu resultado. Ele parabenizou o Juiz, parabenizou o São Luís, parabenizou o presidente do clube do São Luís e disse que o título foi merecido, pois, segundo ele, o São Luís jogou muito mais do que o Grêmio na noite da última quarta-feira. Mas fez reclamações contra a FGF, não gostou das manifestações do presidente Luciano Oxman e também deixou bem claro a falta de organização da federação na visão dele. Renato deu uma verdade que nós não sabíamos. No ano passado, o Grêmio trouxe o jogo que era em Juiz para a Arena, pagando o São Luís para jogar aqui na Arena. Ou seja, cerca de R$ 50 mil, R$ 80 mil foram pagos para a troca do mando. E nesse ano, seguindo o regramento normal, então o jogo tinha que ser mesmo aqui na Arena, de acordo com o que disse o técnico Renato Cortazun. Ele disse que não vê nenhum problema na sua não ida até em Juiz, falou que a equipe do Grêmio precisava desse período para entrosar os jogadores e que este entrosamento apareceu hoje aqui dentro do gramado da Arena. Para fechar este vídeo, o Antônio Brum, vice de futebol do Grêmio, disse que não vai prometer reforços até o próximo dia 7. Deixou bem claro que o Grêmio prospecta algumas coisas, mas que não está prospectando com uma garantia para o torcedor de que os reforços virão até o dia 7. Ele falou sobre a possibilidade de contratações, mas disse que o Grêmio analisa nomes, que os nomes que foram divulgados na imprensa não são os nomes que o Grêmio está buscando para zagueiro. Inclusive, amanhã, a ideia é trazer alguns nomes aqui que eu fiquei sabendo hoje que o Grêmio está analisando para contratações. Bom, gente, eu quero falar também que o Antônio Brum deixou bem claro que está indignado com a Federação Gaúcha de Futebol e com a arbitragem do futebol gaúcho. De acordo com o Antônio Brum, o Campeonato Gaúcho não será tirado na mão grande do Grêmio. Ele deixou claro que não faz nenhuma acusação à Federação, nem à arbitragem, mas que acha estranho como a arbitragem do Clássico Grenal foi conduzida. Disse que o Inter condicionou a arbitragem para o Clássico Grenal e o condicionamento teve resultado. Falou em três lances capitais que aconteceram no último Clássico Grenal. Então, esta é uma questão importante que foi pontuada pelo vice de futebol do Grêmio em relação ao campeonato. Vamos ver o desdobrar destas situações, até porque certamente agora manifestações virão por lá pela Federação Gaúcha de Futebol na semana que vem, aqui na Arena, o Grêmio e o Carro Brasil, nas quartas do Gaúcho. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.